Então, vou apresentar a nossa instrutora, que também é uma das idealizadoras, a principal coordenadora desse projeto, que está aí levando com muita paixão e empenho. Então, a Caroline Dantas Coelho, bacharel em Ciência Política, licenciada e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, especialista em Sociologia do Trabalho, Movimentos Sociais e Cidadania, o Twin Grupo de Voluntários na área de Infância e Juventude, analista legislativo da Casa, atualmente a servidora do Centro de Formação e Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Minha chefe é bem, né, gente? Tem uma vozinha bonita, não é? É, e o rápido demais para poder assimilar. É, claro. Mas sabe quantas palavras por minuto ela falou agora, padre? 125 palavras por minuto. Ela esqueceu de contar, eu também fui taquígrafa, também entrei em plenário. Ah, é assim, eu estou falando assim mais para quebrar, para quebrar mesmo o gelo, que agora, eu já vi que eu acompanhei você e vocês estavam falando agora um pouquinho sobre política, participação, cidadania, foi isso mesmo? Bom, a aula de agora, gente, vamos falar sobre a questão da qualidade da participação. Porque no caso do brasileiro, nós temos que pensar o seguinte, nós agora estamos no Estado Democrático de Direito, Estado cujo regime de governo é democracia, e na democracia nós temos dois pilares básicos, que são assim fundamentais, que são a representação, a eleição do seu representante via o voto, né? E a participação, que aliás, eu estou orgulhosa de vocês, vocês são demais. Que vem a participação, tanto a participação individual como a coletiva. Então, agora à tarde, nós vamos falar, não a criança, a questão da participação, mas a qualidade da participação no Brasil. Como é que a democracia funciona no Brasil? Só um pouquinho, vou pegar aqui o título do áudio. O meu objetivo nessa tarde, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. O objetivo principal agora, como eu falei, nós vamos discutir hoje sobre qualidade da participação, mas primeiro, como nós falamos, para ter qualidade, nós precisamos ter esclarecimento. Quanto mais bem informado nós formos, melhor até para a gente atuar com mais eficiência na nossa causa, não é mesmo? Por exemplo, o pessoal que atua na infância e na juventude. Se apenas juntar o grupo, o pessoal quer falar, ah, eu quero defender a criança, eu quero defender o adolescente, tem menino passando fome, mas se ele não souber, não tiver nem a menor noção de onde é que fica o conselho tutelar, o que é o estatuto da criança e do adolescente, vocês concordam que ele não vai ter nem assim, não vai ter nem instrumento assim, a participação dele vai cair um pouco de qualidade, concordam comigo? Então, e o nosso objetivo, nós vamos nessa tarde, vamos identificar as práticas de representação e de participação que comprometem a qualidade do exercício da cidadania e da democracia no Brasil. Ficou claro para vocês? E quando eu falo de vício, quando eu falo práticas de representação, nós estamos no Brasil, que agora está com a democracia, mas qual é a principal característica do Brasil, além das belezas naturais e da diversidade cultural? Uma coisa assim que é gritante no Brasil. Exatamente, as desigualdades. E são desigualdades não apenas de ordem econômica, mas desigualdades que se misturam com desigualdades sociais, desigualdades nas relações de gênero, que aí entra a mulher, entra a criança, entra o adolescente, desigualdades raciais, ou mesmo desigualdades no acesso às instâncias públicas. Por exemplo, educação. Todo mundo tem escola, mas todas as escolas têm a mesma qualidade no Brasil? Vocês acham? Isso é um dos reflexos. E essas práticas que nós vamos identificar hoje, vícios que eu chamo de vícios de representação, patrimonialismo e o paternalismo, e os vícios de participação, que são clientelismo e corporativismo, pensam, eu falei agora há pouco de um país, Brasil, marcado por desigualdades sociais e econômicas. Agora, vamos pensar como é que na nossa prática diária, na nossa prática de participação em associação, na comunidade, como é que essas práticas, elas vão comprometer, essas práticas que eu falei, vão comprometer tanto o exercício da cidadania, como é que elas vão funcionar em relação a essas desigualdades que nós estamos comentando agora. A discussão é um pouco complexa, mas assim, eu coloquei um termo mais prático, eu acho que dá para acompanhar? Beleza. Esse povo é muito inteligente. Agora pode passar o próximo slide, por favor? Ah, ótimo. Ficou melhor agora? Ah, então, como eu estava falando, nós estamos discutindo, eu acompanhei a turma de manhã, um pedacinho, vocês estavam falando sobre participação, sobre política, as experiências que vocês já têm na comunidade, agora nós vamos falar sobre justamente esses vícios que funcionam na democracia. Patrimonialismo, paternalismo, clientelismo e corporativismo. Vou fazer a descrição desses conceitos, não vai ter aquela coisa teórica muito assim, profunda, vou colocar isso associando a característica do Brasil. Se estamos numa democracia, mas, infelizmente, ainda está marcada por desigualdades sociais e econômicas gritantes. Como é que, assim, como é que você vai encaixar uma coisa na outra? Como é que isso funciona? E vou fazer essa leitura a partir da nossa própria dinâmica da sociedade. Quais são os valores culturais que permitem que patrimonialismo, paternalismo, clientelismo e corporativismo ainda funcionem no Brasil, que agora falam de democracia consolidada. Mas como é que isso funciona? A gente alimenta essas práticas quando a nossa participação, quando a gente vai falar com os nossos representantes, seja no poder legislativo, onde nós estamos, no poder executivo, no judiciário, nem tanto porque eles não são eleitos. mas quando a gente vai reivindicar algum direito, a gente também reproduz... Em que medida a gente reproduz esses mesmos vícios? Como é que a gente compromete a nossa própria qualidade de participação? É isso, por favor. Eu coloquei como pressupostos que o Estado, o Estado é um ente jurídico, é uma organização que não está afastada, não está fragmentada, não está dissociada da sociedade e das relações sociais. Isso é, a gente... Tudo bem. O que acontece? Nós temos o Estado brasileiro, muita gente, acho que vocês já devem ter ouvido falar muito isso na comunidade de vocês, ah, eu não tenho nem condições de entrar lá no legislativo porque ali eu não vou ser bem recebido. Aquela instituição está fora da minha realidade. Quem já escutou isso? Ou então, quem já foi num fórum, fome de justiça mesmo? Quem já se sentiu assim meio que intimidado? Ah, isso aqui não é para mim, isso aqui está longe da minha realidade. Alguém já passou por essa experiência? Já escutou essa... Alguém falar isso? Então, mas na verdade, quando a gente fala de cidadania, o Jesus deve ter comentado com vocês, a cidadania tem justamente a ver relações de sociedade e Estado e a gente tem que aprender também, a gente pode visitar essas instituições públicas, não só visitar, mas acompanhar, controlar os atos dos seus representantes, as políticas que são feitas, as políticas públicas, e com isso melhorar nossa participação. Como eu falei, na democracia, a democracia pressupõe, no artigo 5º, que todos os indivíduos são iguais participantes perante a lei. Mas o que nós temos falado agora há pouco, o padre Thierry falou de uma característica que salta os olhos no Brasil. Foi sobre a desigualdade, não é isso? Tem mais iguais que outros. Tem mais iguais que outros. É isso mesmo, gente? Esse povo está muito quieto, padre. E agora? Eles são inibidos. Ah, está certo. Está certo. Mas então, pensa como é que vai fechar essa equação esquisita. Se todos os indivíduos são iguais perante a lei, mas no Brasil tem mais iguais do que desigual, isso é, está marcado pela desigualdade social e econômica. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Cidadania, deixa eu ver aqui. Cidadania, como eu falei, inclui pertencimento ao Estado-nação, governo representativo que é eleito pelo voto e a coisa que vocês fazem muito bem. O que é? Eu não escutei. Thaís, você escutou? Não escutei. Muito bem, participação. Seja por meio do voto, seja fiscalizando as instituições públicas e as políticas. E vocês, vocês representam a melhor coisa que existe na participação, que é a participação coletiva. Alguém pode ler para mim, por favor? Eu sei que tem um locutor de rádio aqui. Cadê ele? Ah, é? Vamos ver, gente, ele é bom. O associativismo representa o direito dos direitos, porque é ele que funda a proposta da organização do bem comum, como é a Constituição para qualquer país. Muito obrigada. E aí, gente, aprova a voz dele? Ele merece palmas, não merece? Não merece. O associativismo, ou os movimentos sociais, é um componente importante e fundamental da democracia. A participação política, só que a participação em grupo. Boa tarde, Gerson. Está ótimo. O que acontece? Isso é fundamental, mas agora nós estamos falando de qualidade da participação. Vamos tentar fechar essas equações que, infelizmente, não têm uma resposta simples, mas isso aqui serve mais como esclarecimento para a gente, como se diz, refletir até nossas próprias práticas de participação. Quem pode ler a primeira pergunta para mim, por favor? Quem tem voz bonita aí? Além do nosso locutor de rádio. Estou vendo a minha pergunta. A democracia funciona em um país marcado por desigualdades socioeconômicas como o Brasil. Alguém tem uma pista? Está dando para enxergar aí? Quem pode ler a segunda pergunta para mim, por favor? Em que medida as práticas de patrimonialismo e de paternalismo comprometem a representação dos interesses de todos os brasileiros? Muito obrigada. Ficou clara a pergunta? Agora, a terceira. Quem pode ler para mim, por gentileza? Carol, você não pode apagar essa luz aí da frente, não, que eu sou ceguinho, não estou vendo nada. É? Ah, eu quero. Deixa eu ver a minha capa. Acho que é a minha capa de lá. Está beleza. Ah, muito obrigada. Gente, esse padre é ótimo, adoro ele. Ficou melhor agora, gente? Perfeito. Muito obrigada. Então, você que vai ler, Wilton, você que vai ser o nosso próximo leitor. Pode ser? Pode ser. É a segunda, né? A participação. A terceira. A terceira. Em que medida o corporativismo e o clientelismo comprometem a qualidade da participação por funcionamento da democracia no Brasil? Desculpa que eu sou ceguinho. Não, você está ótimo, você enxerga muito bem. Deu para ficar claro agora onde é que a gente vai situar a nossa discussão dessa tarde? Tem, deixa eu ver se ficou alguma dúvida. Está claro? Dá para acompanhar tranquilo? Preparem-se para dar a mão na cabeça agora. Eu vou começar descrevendo o primeiro vício de representação. Ah, obrigada. Esse é o primeiro vício de representação que, curiosamente, historicamente, ele passou tanto pelo Brasil colonial, Brasil império, começo da república, tanto nos períodos de democracia, de ditadura, e hoje, com democracia consolidada, ele ainda existe. O paternalismo. O que é o paternalismo, gente? Alguém pode ler para mim, por favor? Por favor, quem ainda não leu, que tem a voz linda e maravilhosa? Quem pode ler para mim? Tá. Ana Paula, por favor. Vício de representação, paternalismo. Política autoritária e benévola, uma atividade assistencial em favor do povo, exercida desde o alto, com métodos meramente administrativos. Muito obrigada, Ana Paula. Bom, a descrição do paternalismo é essa. Ela parece que é uma coisa benevolente, maravilhosa, mas ela, além dessa face benevolente, a outra face dela é o autoritarismo. Por quê? Ela é exercida desde o alto, mas na prática, em termos práticos, ela encara, assim, como pai com seus filhos, que são menores, tutelados, incapazes e mais do que incapazes, são proibidos de andarem com as próprias pernas. Então, se for formulada uma política pública, digamos, de saúde, um posto, vamos fazer postos de pronto atendimento para todo mundo. Mas esse posto de saúde, ele fica a 50 quilômetros de distância das casas. Numa prática paternalista, você tem esse modelo, essa política configurada, mas você não pode sequer contestar esse absurdo. Como assim? Você vai fazer um posto, um posto lá, vamos dizer, um posto policial, por exemplo. Vai colocar o posto policial ali em frente à minha casa, mas o policial não pode sequer sair do posto. Porque se ele sair, ele vai preso, porque é abandono de cargo. Esquisito, não é? O que vocês acham? Estranho, não? É uma política, como eu falei, política social, ela é orientada ao bem-estar dos cidadãos, mas ela exclui a sua direta participação. Tanto na formulação, muito obrigada, tanto na formulação quanto na própria, assim, já está a política, ela já está feita, a lei já está feita, mas você não tem nem o direito de contestar aquela, como ela está sendo, como ela está, está toda torta, cheia de lacunas, não é isso, mas você não tem como contestar. Aí agora a equação, digamos assim, esquisita, aquela equação que deixa muito nos estudos acadêmicos, o pessoal fica assim, não consegue encaixar uma coisa com a outra. Lembra que eu tinha falado de democracia como todos são iguais perante a lei? Isso pressupõe que todo mundo tem direito igual de participar, de votar e, assim, de votar e de participar, não é isso mesmo? Mas no paternalismo, como é que isso funciona? Numa democracia, como é que funciona o paternalismo, a soma dele? Ele dá essas políticas autoritárias e ele é possível numa sociedade de massa onde o individualismo encerrou o indivíduo no círculo estreito dos interesses domésticos e onde predomina a corrida ao bem-estar e ao gosto dos bens materiais. Você é cidadão porque alguém lhe deu a cidadania, mas a política está ruim e você não pode contestá-la. Você não tem direito de reclamar. É uma cidadania, que a gente chama na literatura, cidadania tutelada. Você é o quê? Massa de... Manobra. Eu não escutei. Thaís, você escutou? Escutou, beleza. Massa de manobra e consumismo. Isso é, quando as pessoas, por exemplo, vocês devem ter muita dificuldade no bairro onde vocês atuam, na cidade, falar pro pessoal, gente, vamos participar, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo, que está tendo direito garantido, a moradia está garantida, mas quando as pessoas não querem nem falar isso, ah, não, está bom, deixa do jeito que está, elas acabam favorecendo esse tipo de prática. Acaba favorecendo, assim, uma baixa crença nas instituições públicas, acaba meio que favorecendo esse tipo de prática. Concordam comigo? E isso aqui, gente, que eu escrevi, fiz uma pequena adaptação, isso aqui foi falado por um filósofo chamado Alexi de Tocqueville, foi no final, foi no, acho que em Revolução Francesa, se não me engano, isso aí, no século XVIII, XIX, depois, não foi isso, pai? Naquela época, ele já atentou pra isso, imagina isso funcionando hoje, no século XXI. Como eu falei, as consequências do paternalismo, ele ali é alimentado tanto pelo baixo interesse na participação, pela cidadania massa de manobra, como por, ele assim, o sistema assim, você não permite indagar, perguntar, questionar, sua consequência, políticas públicas generalistas ou aquelas leis cheias de lacunas, em uma sociedade heterogênea e desigual. Então, o que é que vai acontecer? Quem pode ler isso aqui pra mim? Qual é a consequência de uma política paternalista que é incompleta e que exclui a participação no Brasil? Manutenção de desigualdades nas relações sociais, políticas e econômicas. Exatamente. Quer falar, padre? Ah, tá. Bom, então eu... Ah, não, todos têm a voz bonita. Toda hora. Não, mas a sua... Gente, vocês concordam que a voz do padre também é bonita? Hahahaha. Ai, ai. Por exemplo, quando vocês escutarem essas frases, por exemplo, alguém tá com um filho, vai atender, sofreu uma queimadura, aí você vai lá no posto médico, ou então no hospital ao público. Tem aquela placona, eles falarem assim, ah, o seu caso é pessoal e irrelevante. Quando eles falarem isso, fica com o olho desse tamanho, arregalado. Lembra logo do que? Paternalismo e o autoritarismo. Assim, você não pode me contestar. Você está, eu sei que você tem razão, que tem milhares de pessoas sofrendo, que seu filho está com a queimadura, mas você não pode contestar porque esse caso é pessoal. Esse, esse exemplo de discurso é muito comum em políticas assim como eu falei, paternalistas. Está dando para entender, gente? Agora eu vou falar de outro vício, o chamado patrimonialismo, o chamado os donos do poder. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Patrimonialismo? Alguém já ouviu? Quem nunca ouviu falar disso? Patrimonialismo. Isso aí não existe na minha cabeça. Bom, o patrimonialismo, estou fazendo uma descrição bem sucinta, né? Vocês fiquem à vontade. Quem tiver dúvida, pode perguntar, pode fazer comentários também. Se tiver algum exemplo que lembre. No patrimonialismo, gente, esse é o segundo vício de representação. Quem pode ler para mim? Estou falando demais. Quem tem a voz bonita para ler? O padre? O que vocês acham? Fim ou sim? Sim. Fim ou sim? Aprovado. 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 Aprovadíssimo. Vai lá, padre. O agente político vê o cargo público que ocupa como a propriedade privada sua ou da sua família em detrimento dos interesses da coletividade. Obrigado, cidade. Então, gente, o patrimonialista, o político patrimonialista, ele não ensina, ele, por mais, mesmo que ele faça aquele discurso em bem danador do povo, só fazendo isso em benefício da comunidade, ele, na prática, ele não está enxergando a comunidade, está enxergando o eleitor, mas ele vê aquilo como seu curralzinho, como sua propriedade privada. Uma outra característica do patrimonialismo que é semelhante ao do paternalismo, quem pode ler esse segundo para mim? Quem ainda não leu? E tem a voz muito bonita e veio lá do sul, gente. E toma chimarrão. Não, toma chimarrão. Amanhã vem chimarrão, então. Opa! Orientação da sociedade de cima e do alto. Nunca permite a ordem inversa. Patrimonialista, além de ver aquela, além de ver o bem comum, aquela comunidade, aquele país como propriedade sua ou de seu grupo, ele não permite o quê? Ele atrapalha o quê? A participação. Porque, para ele, está tudo, vai ter que ser tudo do jeito que ele quer. Ele não é aquele que vai aceitar contestação, diálogo. Não vai aceitar você falar, ah, mas lá na minha cidade o pessoal não tem asfalto, não tem iluminação. Como é que vai chegar na praia de ônibus? Vai chegar lá às oito da noite, está tudo escuro, mas não tem nem luz. É perigoso. Assim, para a segurança. Esse tipo de política, ele vai olhar para você assim, tá, beleza, tudo bem, eu vou ver seu caso, tchau. Mas assim, tchau, beleza, mas não vai, para ele não está nem aí, ele não está nem aí para o que você fala. E o que acontece, está dando para entender, gente, o raciocínio? Patrimonialismo mais democracia é igual a quê? Quem pode ler para mim? Eu quero escutar a voz da Simone agora, gente. O que vocês querem também? Bora. Vai lá, gente. Patrimonialismo mais democracia é igual. Cooptação de líderes comunitários, sim, participação independente nunca. Ou seja, você não pode sequer reclamar que aquela política estiver ruim, se a infraestrutura do seu bairro estiver ruim, eles vão dar até aquele canal de participação fingida, mas não vão atender o seu direito. Vão atender como se fosse um favor, não um direito. É isso mesmo? O que vocês acham? Posso estar muito tímido. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, muito bem. Vocês concordam com o Hilton? Positivo operante? Beleza. Bom, agora, qual vai ser a consequência desse tipo de representante? Vocês já viram que esse tipo de representante ele cai bastante a qualidade da participação, assim, praticamente compromete, não tem participação independente. E, Brasil tem uma característica, eu não lembro agora a característica do Brasil, o que é mesmo, hein? É o que? O Brasil é marcado pelo, pelo que, Jarbas? Agora confundiu, viu? Confundiu? Como assim? O Brasil tem o que? Além de gente bonita e de paisagens bonitas. Tem o que? É um país igual para todo mundo? Conforme ele estava falando aqui, é um país desigual, né? Exato. É um país desigual. E agora, vocês somem isso que o Jarbas falou? Aliás, ele tem uma voz muito bonita, gostei. Somem isso da desigualdade social-econômica a uma política patrimonialista. Qual é a consequência imediata? Vai ter o quê? O que é que está escrito ali em vermelho? Desigualdades. Desigualdades. E uma outra característica muito comum no patrimonialismo, que também é uma forma autoritária de representação, é o seguinte, esse é o pessoal de desigualdades raciais, desigualdades de gênero, de quem trabalha com criança também sabe disso. A pluralidade de identidades sociais, você não é só um torcedor de Flamengo. você tem família, você tem determinada religião ou não tem, você é do sexo masculino, você trabalha em tal lugar, ou é do sexo feminino, tem filhos. Isso não é levado em consideração na formulação de políticas públicas com esse tipo de representação. Isso não é levado em conta, porque simplesmente o que acontece? Não é levado em conta porque é massa de manobra. Então, o que acontece aqui? Quem pode ler para mim? Inexiste regulação normativa da esfera privada em situações onde há um notável desequilíbrio de poder dentro dessas instâncias. Eu vou traduzir. Falar em violência doméstica, por exemplo, ou exploração do trabalho doméstico, isso não é levado em consideração na legislação e na formulação de políticas públicas quando tem um representante patrimonialista. Porque isso, para ele, é irrelevante. E aí, o que acontece com os movimentos sociais dentro da comunidade que está lutando por esse tipo de questão? O que acontece? Nada? Exato. Exatamente. Não acontece nada. E aquelas desigualdades que o Jarbas falou, que os outros colegas falaram? Elas não só permanecem, como às vezes, sim, o que? aprofundam. Por exemplo, é considerado irrelevante tratar de trabalho doméstico? Ah, eu pego o menino ali para criar, só que, na verdade, está pegando a criança para ter mão de obra doméstica, vai explorar o trabalho infantil na casa. Isso é muito comum ainda. Ou a questão da violência de gênero, a violência doméstica. Não é, deixa eu ver, no código civil mais antigo, isso aí era tratado o seguinte, no seguinte discurso, briga de marido e mulher, ninguém bate a colher. Por quê? O patrimonialista não está interessado em ligar para isso, para ele, todo mundo é igual a massa de manobra. Está dando para entender o raciocínio, gente? Está ficando claro? Complicado, né, entender isso agora? Nós vamos falar, estou indo muito rápido, está dando para entender? Beleza? Nós vamos falar agora, já falamos dos dois vícios de representação. Geralmente, os vícios de representação e os de participação, eles se alimentam. Vocês já deram uma dica, do baixo interesse pela participação. Vamos começar agora com o primeiro vício de participação, que é uma praga, chamado, o que está escrito aqui, gente, que eu não enxergo? Clientelismo. Quem pode ler para mim a definição do clientelismo? Wilton? Ou Jarbas? Jarbas? Forma de desenhar as relações sociais a partir da troca de favores entre desiguais. Exemplo. Troca de apoio eleitoral por ajuda para se ter acesso à burocracia estatal. O clientelismo, gente, é uma prática que ainda persiste no Brasil, mesmo agora em regime democrático. Uma das coisas que reforça essa prática é a dificuldade de acesso às instituições públicas e os serviços públicos, assim, de má qualidade. por alguém que eu falei daquele paciente que vai num hospital público, está com uma queimadura, tem que ser tratado com urgência, mas ele é tratado com descaso. De certo modo, esse tipo, essa precariedade do serviço público favorece esse tipo de prática. Ou, por exemplo, como eu já vi muito aqui na casa, o pessoal vai procurar o seu representante, deputado, ah, garante emprego para o meu menino. Ele não está preocupado em melhorar o serviço público assim, olha, meu filho estudou, ele tem direito a uma escola digna e tem direito ao trabalho. Não, ele vai resolver aquela questão imediata, mas não vai se preocupar com, assim, para ele, tanto faz como tanto fez. A prática, bom, eu falei da prática do clientelismo? Agora, o que acontece com a equação bizarra, clientelismo mais democracia? Lembra do patrimonialismo que tinha falado que era sempre de cima para o alto? No clientelismo é a mesma coisa, é o tipo da parte, assim, você compromete a participação, a qualidade da sua participação e ela é mantida com relações verticais de poder. Os interesses da comunidade são mantidos, assim, fragmentados. Eu não vou resolver só o caso das crianças que têm uma escola de má qualidade, eu vou resolver só aquele caso específico para ninguém mais saber de nada, só para eu ganhar o voto. eles são tratados em nível atomizado e principalmente pontual e imediatista. Não se luta para melhorar a prestação dos serviços públicos e dos direitos. Alguém já? Pode falar. Alguém já viu? Não? Tá bom. E outra, uma coisa característica da soma de clientelismo num regime democrático que muitas vezes vem acompanhado de paternalismo e patrimonialismo é o tratamento desigual aos cidadãos nos próprios serviços. A escola pública para pessoas de baixa renda ela é de má qualidade. Os professores, mesmo professores muito bons, eles se sentem o quê? Desgastados, desanimados porque o trabalho deles é desvalorizado. Já as escolas de ponta, os chamados colégios de aplicação, as escolas técnicas, aquelas escolas muito boas ou as universidades boas quem é o público que quer ir pra lá? É o público de renda mais alta. Ah, porque ele teve acesso a uma escola melhor. Mesmo ele tendo estudado numa escola pública, mas foi numa escola de ponta que não é acessível a uma pessoa de baixa renda que mora na zona rural que tem que caminhar uns dois quilômetros até a parada de ônibus que não tem poste e o ônibus passa a cada duas horas. Você está dando pra visualizar esse exemplo? E tem outros também. Eu estou citando exemplos do nosso dia a dia mesmo. Vocês podem falar também de outros exemplos. E essa soma bizarra de clientelismo num regime democrático formal, o que acontece? Eu falei de tratamento desigual aos cidadãos, inclusive na prestação dos direitos e das políticas públicas, certo? O que acontece? Ele aprofunda as desigualdades sociais e econômicas. além de ser um vício de participação, além de comprometer a qualidade da democracia, a prática clientelista acompanhada desses vícios de representação, ela faz aprofundar as desigualdades sociais e econômicas. E vocês pensem isso no país amado que nós estamos, aprofundar essas desigualdades. A gente fica até com um pouco espantado, né? Mas, enfim, isso que eu estou falando, gente, serve mais como um alerta para a gente pensar mesmo, tomar consciência e pensar nas nossas práticas enquanto líderes comunitários, enquanto representantes de associações, a gente tem que pensar muito quando falo em participação, pensar na qualidade da nossa participação. Vem cá, em que medida eu vou contribuir para aprofundar essa desigualdade econômica que já existe? Em que medida eu vou contribuir para melhorar ou para piorar a prestação desse direito, desse serviço público? Porque uma coisa é você contornar imediatamente aquele problema do filho que está com a queimadura. Resolvi imediato, aliviei a dor dele, beleza. A outra é você transformar esse tipo de participação numa coisa repetida, sistemática, que dá nessa consequência. Alguém quer falar? Sim, é verdade. Pode falar. Tem o microfone na mesa, pode falar. É um quadro que está mudando, a gente tem que reconhecer isso de alguma maneira. É verdade. As escolas públicas estão melhorando a sua qualidade, tem uma debandada de escolas particulares para escolas públicas, as escolas particulares estão diminuindo, estão perdendo alunos. O Enem tem feito uma caminhada que eu acho que vai chegar numa qualidade melhor de ensino público e abrindo a porta das universidades para quem está em escola pública, que, como tu dissesse, antes não acessava isso. Ah, mas posso contribuir? Claro. Desculpa. O que vocês acham? Ele contribuiu ou não, gente? Sim. Eu escutei. Sim. Estamos na democracia, nós votamos. Sim. Tá, sim. Concordo que tem algumas mudanças, mas isso é, eu acho que é muito pontual e em locais, por exemplo, no sertão, por exemplo, do Nordeste, essa mudança, ela não é visível. Qual tipo de... Ah, cara. Muito obrigado. Na questão, principalmente, da escola. Claro. Pode falar. Eu acho que também, acho que isso é um seu exemplo, assim, acho que essa melhora não é fruto do Enem, mas acredito que nem tem sido isso que você quis dizer, né? Não é esse exame que ele tem mostrado que há alguma melhora, mas eu acho que ele mostra ainda reforçando as coisas, assim, os grandes centros ainda têm melhores escolas e o que ele dizia, assim, se ainda não é o ideal. É, como a gente falou, é, como ela falou assim, pode não ser o ideal ainda, mas como estamos falando, está sendo uma parte de um processo. Antes, aquele que não tinha, que era uma, que é muito inteligente, mas não tinha um acesso a uma escola de qualidade, agora, pelo menos, está tendo isso. Pode ser através do Enem. Claro que isso ainda é um processo que não sabemos quanto tempo ainda vai demorar, E talvez, a participação, a contribuição de cada um de nós, talvez ajude a ir melhorando, mas sempre encarar isso como um processo, né? Quem sabe um dia todas as cidades terão, mesmo aquelas cidades, aquelas localidades menorzinhas, por exemplo, Sobradinho, que é uma cidade satélite, Sobradinho 2, Plano Piloto, todas elas vão ter ônibus de qualidade, iluminação pública e escola pública ou escola particular, mas de qualidade, que todos possam acessar. Não é mesmo? Talvez a gente pode falar. Só respondendo aqui ao colega, Eu sou do Nordeste, né? E eu quero falar assim, que quando, há muito tempo atrás, quem estudava em escola pública não conseguia entrar nas universidades, nem estadual e nem federal, mas só que hoje a grande maioria das pessoas que estão adentrando as faculdades, universidades no Nordeste, especialmente lá na Bahia, tem sido estudante de escola pública. Melhorou? Sim, tem muito a melhorar, mas vem evoluindo de forma, assim, de se dar um pouco de atenção. Só cumprimentando, essa é uma pesquisa agora da ONU, dizendo que a educação no Brasil é a pior que existe. Infelizmente. Mas, assim, como falou, ainda tem essa. Por um lado, é a pior que existe, principalmente se formos comparar com nossos irmãos, aqui perto, não precisa ir muito longe não, Argentina, Uruguai, Bolívia, mas, como falamos também, da própria, se encarar a cidadania, participação como construção, então, está havendo esse processo. Alunos que antes sequer tinham chance de estudar numa UFBA, Universidade Federal da Bahia, agora estão acessando. Ainda está longe, longe do ideal, mas estamos caminhando, né? Pode falar. Eu acho que esse processo, a gente tem que enxergar que é um processo que vai caminhar a passos em épocas um pouco mais lentas, em épocas um pouco mais difíceis. Mas, o que a gente tem que ter clareza é que nós, que estamos na sociedade civil organizada, temos que monitorar isso de perto. Porque o movimento contrário vem baixando a ripa, por exemplo, questionando as cotas, né? Cada vez mais, como um, como se as cotas fossem um processo de preconceito, de valorização do preconceito e tal. E a gente sabe o quanto tudo isso abre portas das universidades e das escolas técnicas. Essa multiplicação das escolas técnicas também é importante. Então, há um movimento positivo, mas o movimento negativo contra isso também é muito forte. e a gente tem que estar monitorando isso, senão vai, o pouco que se consegue e esse pouco é, é o, uma luz que a gente pode aumentar e qualificar mais para poder ter uma democracia maior e direitos iguais para todos. Exatamente. É assim, tem muito a ver com a qualidade da participação, que é justamente esse que vai fazer o contraponto a esse tipo de prática que eu estou falando, essa prática negativa, né? Mas ainda que seja um processo demorado, difícil, todo mundo aqui sabe a dificuldade que é para divulgar um evento, para pegar um cartaz, para convencer os outros que, olha, é importante na nossa casa ter luz, a gente exigir luz elétrica. É um processo, mas que a gente não pode desistir, não é? Pode falar, Simone. Só botando um outro ponto, já que a gente está discutindo sobre isso, acho que a gente não pode também esquecer da qualidade de ensino. Eu acredito que houve sim uma melhora, isso é fato, mas concordo também que a gente, como movimento social, nós não podemos também acreditar no que só é dito para a gente. A gente sabe de histórias em Brasília, de menino que tem quinta, sexta série e não sabe escrever. Isso aqui não para no ar? Sim. Né? Então, a qualidade... Para a JK, os meninos que participaram aqui da gente, com escola na Câmara, Daniel, até esse tempo... É, mas eu estou falando... Eu estou falando de escola pública, né? E não é interior do Nordeste, não é no Sertão, não é... A gente está falando de capital. Então, assim, há uma melhora na educação? Tem, mas a gente tem que preocupar na qualidade, porque índice é índice. Está todo mundo passando, indo à universidade e... e não sabe índice. Né? E aí, pode... E aí, vem... Exatamente. E aí, quebra a cara quando fala, ah, educação no Brasil não é de má qualidade ou então, o que vai deixar... Não é só a questão nisso, o que vai realmente baixar desigualdade no Brasil, gente, é participação, mas assim, como eu estou discutindo aqui, participar com qualidade, escolher o representante, mas aquele representante que realmente se preocupe com a qualidade, com o todo, não é só, ah, eu vou votar e pronto, porque ele é bonito, ou então porque ele torce para o Flamengo, ou ele torce... Sim. Acho que só para complementar o que você falou, quem estava na universidade federal, pública, e passou por esse período do reuni, reuni é uma coisa muito boa, ok, né, ampliou-se as vagas, mas é nítido que você vê que há uma queda da qualidade do ensino, assim, e aí você tem estudantes que entram, porque obviamente tem mais vagas, mas, muitas vezes, eles não têm acesso àquele ensino de qualidade, não porque eles não sejam capazes, mas que eles não estão preparados para estar ali com aquelas vagas, né, então não adianta só você, você universalizou o ensino, ok, está aumentando o número de vagas, mas o problema não é lá, lá na rabeira, o problema é antes, e quando ele chega lá, ele paga um preço muito alto por causa disso. Exatamente. Aí agora, gente, então eu vou, só vou fechar aqui a discussão, vou falar do outro vício de participação, corporativismo, que também influencia, esses problemas que vocês falaram agora, mas esse também é um vício sério, corporativismo, quem pode ler para mim a primeira, a primeira, corporativismo, organiza camadas horizontais de categorias profissionais, arrumadas em estruturas formais e hierárquicas, mas o que é o corporativismo no Brasil? Esse eu falo já como especialista na área, gente, que você olha assim, obrigada, tudo bem, então organiza em camadas horizontais, o professor, o médico, o enfermeiro, o engenheiro, mas no Brasil, o corporativismo, o marco legal do corporativismo foi o seguinte, na época do Estado, deixa eu ver, Getúlio Vargas, na época da Consolidação das Reis do Trabalho, foi uma tentativa de controlar e organizar as classes inferiores, inferiores é um termo um pouco, assim, pejorativo, podemos dizer assim, o pessoal de baixa renda, ou então, que já estava excluído de participação no espaço público, para ficar mais, esse é o termo, a tentativa de controlar e organizar as classes que já não tinham acesso a esse espaço público, através de sua incorporação ao sistema, sem, no entanto, mudar o status quo, isso é, o pessoal está incluído nos direitos, mas não tem direito a participar, a participar ou então, a contribuir para melhorar esse direito. qual foi a medida? O comparativismo no Brasil, consequência, esvaziamento de conflitos sociais que acontecem à ordem vigente e uma característica muito forte, desigualdades nas relações de trabalho, já quem já tinha o poder, manteve-se, tanto com o poder econômico, como com os meios de comunicação, esse se manteve, sindicatos patronais se mantiveram, já saíram na frente, os sindicatos empregados, lá embaixo, isso é, como é que vai ter mesa de negociação entre desiguals? Assim, falando mais a grosso modo. E o que acontece? No corporativismo, a gente vê muito essa prática, tanto nas empresas como numa área, pode ser na educação, por exemplo, para melhorar a qualidade de ensino, mas aí tem aquelas brigas entre professores de nível médio e professores de nível superior ou na área de saúde, médico, enfermeiro, quais são as outras áreas de saúde? Médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, profissionais de educação física, que eles são da parte da prevenção, mas, assistente social, exatamente, está, mas para o nosso assistente social, hein, gente? Ela lembrou bem. Aí, você tem essas categorias que estão na área de saúde. Vão ter aquela prática corporativista, isso é, elas estão numa mesma área, mas não se entendem, cada um quer puxar para o seu lado. O que vai acontecer com a prestação do serviço público? Se cada um, assistente social se achar melhor do que o médico, do que o assistente social da cá, vai ser uma coisa fragmentada, vai comprometer a participação coletiva. já o corporativismo exercido pelos chamados donos do poder, como eu falei, no Brasil, o corporativismo já foi fundamentado na desigualdade das relações sociais. Se o com quem exerce o corporativismo é quem já tem o poder, as desigualdades são mantidas. E, pelos dominados, mantém, reproduz o status contra os dominados. dificuldade de algo, como eu falei agora, entre categorias de uma mesma empresa ou de uma mesma área, mesmo que estejam sob a ameaça real e iminente. Mesmo se estejam com perigo de desemprego, por exemplo. Vou fechar o hospital. Mas e daí? Os médicos continuam brigando com os psicólogos, brigando com os enfermeiros. muito. Dentro do hospital, a briga entre assistente social e médico é infinita. aí, então, eu coloquei esses, nós agora comentamos sobre esses dois vícios de participação, patrimonialismo e paternalismo. E falamos agora sobre clientelismo e corporativismo justamente para quê? A gente identificou que eles são vícios, que eles comprometem a participação, mantêm ou aprofundam as desigualdades sociais e econômicas e com isso o que acontece? Comprometem o quê? A qualidade da democracia. Vocês não acham? Mas, são equações um pouco complexas. A recomendação que tem para a gente ficar bem atento para não reproduzir esses tipos de vícios é uma coisa que vocês já estão fazendo muito bem. Vocês já estão organizados, participando. Educação. A participação que vocês estão tendo aqui nesse curso já é fundamental. Educação política é fundamental para a gente evitar esse tipo de, assim, reproduzir esse tipo de vícios que eu falei, né? Uma coisa que eu vou passar para a gente aqui. Alguém pode ler para mim, por favor? Alguém que tem a voz bem bonita? O locutor aí, ó. O locutor. Quem vai para o locutor? Nada mudará a sociedade se os mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo e ao lado dos aparelhos de Estado ao nível mais elementar cotidiano não forem modificados. Obrigada. É isso, gente. A gente tem que ficar atento no nosso... Atento, assim, não só apenas reclamar do representante, do político, mas também tem que ficar atento na nossa própria comunidade, nossa própria associação para não reproduzir esses vícios que eu falei. Tenham sempre em mente, toda vez que a gente reproduzir esses vícios de participação e representação, a gente vai contribuir para quê? Para manter e para aprofundar as desigualdades sociais e econômicas no Brasil. E vai comprometer justamente o nosso direito dos direitos, que é o quê? A participar. Agora, vocês imaginam como era isso num Brasil onde você não tinha nem direito à voz, nem à participação no regime mais autoritário. O que vocês acham? A gente não tinha nem esse direito. Agora, eu termino a minha apresentação e já vamos agora para a aula do meu diretor. Ele vai dar esse recorte histórico para vocês, justamente sobre essa... Eu falei agora da qualidade. Ele vai falar daquela parte histórica do papel do poder legislativo tanto agora no regime do peso de democratização no Brasil como agora que já está a democracia consolidada. Beleza? Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Você vai disponibilizar esse... Sim. Com certeza. Com certeza. Gente, obrigada aí por terem acompanhado. Obrigada pela paciência. Reconheço que eu falo para caramba, mas enfim. Pode falar já. Professora, a gente vê as dificuldades no Brasil do povo se manifestar e tudo que ocorre. Como é que... Como é que você vê? Como é que nós estamos hoje? Hoje? É, nesse sentido aí de... Só tenho mais um minuto. Olha, apesar de todas as dificuldades, de todas essas dificuldades de acesso às instituições públicas, dificuldade para chegar aqui, para participar de um curso como esse, dificuldade para ter um hospital público de qualidade, uma escola de qualidade, nós avançamos muito. Eu acho que nós, assim, como eu falei, é um processo. Ainda está longe de... nós estamos longe de ter... de promover aquela igualdade de igualdade social e igualdade econômica dos cidadãos brasileiros. Mesmo assim, nós estamos nesse processo. Estamos caminhando. Estamos num processo. E, para melhorar esse processo, para, digamos, evoluir, é fundamental a gente ficar atento, a gente ficar informado, como eu falei, a educação política e, principalmente, a participação que todos vocês aqui já são um exemplo, talvez até melhores do que eu. Isso é fundamental. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai para um retrocesso. Mas eu encaro como um processo. Não é dizer que estamos piores ou melhores. Quer dizer assim, nós já avançamos um pouco. Nós já estamos vendo que algumas práticas, alguns tipos de exclusões já não fazem o menor sentido. É assim que eu vejo, como um processo. E é processo de aprendizado mesmo. Essa recomendação que eu dei, isso aqui não é uma equação linear, uma equação fechada. Vocês têm que seguir isso e pontos final. Não. Cabe a gente usar a nossa criatividade. Como eu falei, um dos caminhos é a educação, é o esclarecimento. Principalmente para a gente avançar. Eu respondi a sua pergunta? Tem mais alguém, gente? Meu agora é o reitor. Fechou? Beleza, gente, obrigada pela atenção, pela paciência. Reconheço que eu falo para caramba. mas, enfim, agora é o meu diretor. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Bom, novamente, bom dia, não é? Nos vimos hoje, acho que talvez todos pela manhã. A ideia da nossa intervenção agora é conversarmos um pouco sobre o papel institucional do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados, e colocar isso numa perspectiva histórica, por algumas razões, uma, a esperança de que uma olhada para a nossa história recente, ela nos dê uma compreensão melhor, mais clara do que nós somos, por que somos como somos, de onde viemos, nos dê também uma compreensão do processo histórico em que nós estamos inseridos, do que atua hoje no Parlamento, quais são as instituições que interferem na vida do Parlamento, e também, se possível, que nos traga alguma esperança sobre o futuro, olhando para o caminho percorrido, compreendendo um pouco do processo, para que nós possamos atuar nele, olhando para o futuro, para aquilo que nós queremos ser. Vocês, não sei, se prestaram um pouco de atenção na apresentação que a Thais fez, só perceber que a minha história de vida está completamente ligada ao Parlamento, ligada à Câmara, então, uma parte daquilo que eu vou compartilhar com vocês, pode ter algo de testemunho pessoal. Eu entrei na Câmara em 1981, com 20 anos de idade, Estava terminando a minha primeira graduação, estudei na Universidade de Brasília de 78 até 81, um período ainda de muita efervescência do movimento estudantil, ainda em plena ditadura militar, e trabalhei na Câmara todos esses anos, no final do regime anterior, todo o processo de abertura democrática, recuperação de prerrogativas do Congresso e a nova Constituição, e a vida depois da nova Constituição, já com mais de duas décadas de prática dos novos institutos. Então, em paralelo à minha atuação profissional, eu busquei complementar a minha formação acadêmica, não assim, apenas por uma questão de gosto pessoal, mas por uma demanda profissional mesmo. A necessidade que nós tínhamos de compreender o que estava acontecendo, de compreender o que estava mudando na sociedade, o que estava mudando no Congresso, e a necessidade da Câmara se aparelhar, se reaparelhar, se aperfeiçoar, para dar conta de dar aos deputados o necessário suporte técnico, pessoal, para o desempenho das novas atribuições e prerrogativas do Congresso, do seu papel institucional. E nós ainda, na verdade, estamos nesse processo, a Câmara está entrando agora nos ciclos novos de gestão, ainda do âmbito administrativo, mas já tentando entrar no âmbito também político, desse constante avaliar para que serve um Parlamento, como ele deve funcionar, qual é o seu papel institucional, não apenas aquele formalmente descrito na Constituição, mais o que decorre dele e como esse Parlamento vai se estruturar, se aparelhar para isso. Então, essa é um pouco a ideia dessa conversa. Espero, assim, conseguir traçar, assim, pelo menos as linhas gerais desse processo recente. Recente, para mim, é recente, né? Talvez, para alguns aqui, seja pré-histórico, né? Eu tenho um filho, meu filho mais velho nasceu em 88, na promulgação da nova Constituição. Então, isso me dá um marco, né? Para mim, eu estudei a Constituição anterior e vivi o período anterior. Ele já nasceu com a nova Constituição em vigor, né? Então, quando eu falo de coisas anteriores a 88, quando eu converso com ele, hoje está formado e tudo, eu tenho que me lembrar que eu estou falando de um mundo que, para ele, é pré-história, da história dele, né? E, para mim, não. É um mundo presente. Então, é um exercício interessante de conversa de gerações. Mas, enfim, começando esse nosso percurso, relembrar para alguns e testemunhar para outros o que certamente conhecem de leitura, um pouco do ambiente institucional antes de 1988, adotando 1988 como marco. Naturalmente, é por conta da nova Constituição. Durante o período inaugurado em 64, pela quebra da ordem constitucional anterior, pelo golpe militar, de 31 de março. É claro que isso foi um processo que foi acontecendo, né? A Constituição, de 46, ela vigeu até 67, mas, de fato, a ordem constitucional, do ponto de vista fático, já estava quebrada pela interrupção do ciclo democrático de eleições, por essa ótica que a gente pode considerar. o que estava acontecendo no país, na sociedade, o que estava acontecendo no parlamento. Em ambiente institucional, nós tínhamos no parlamento e nas demais instituições da República. A gente tinha um processo, por exemplo, de controle de eleições. As eleições não foram interrompidas totalmente no Brasil nesse período, para alguns cargos, sim, mas as eleições legislativas, por exemplo, não. Mas elas sofriam algum tipo de controle, que não chegava a ser novidade na nossa história republicana, né? Quando a gente olha um pouco mais para trás, a gente vê que esses mecanismos de controle eleitoral, eles existem ou existiam de muito tempo, nas práticas antigas, do coronelismo e tudo mais, mas agora com outra cara, com a cara um pouquinho mais moderna, travestido sempre de instrumentos formais, legais, de alguma forma, né? Então, esse controle das eleições, muitas vezes, combinado com o processo de cassação de mandatos, prorrogação de mandatos, outorga de mandatos sem origem popular, para governadores, para prefeitos, e, inclusive, aqui no Congresso, para alguns cargos do Senado, durante um período aí, nós tínhamos um texto dos senadores indicados, e não eleitos, chamados na época de senadores biônicos, né? Que era uma referência, um seriado antigo de televisão, né? Está aqui, está todo o tempo denunciando a minha idade, mas, que era um homem biônico, que era misto, né? Então, chamavam de senadores biônicos. Nós tínhamos também, do ponto de vista institucional, tivemos ao longo do período, em algum momento, a imposição de um bipartidarismo, os partidos comunistas foram colocados na ilegalidade, e todas as correntes políticas foram forçadas a ficar debaixo de duas legendas, basicamente, que nem tinha o nome de partido, né? Era o Movimento Democrático Brasileiro, o NDB e a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, porque a própria palavra partido, ela ficou um pouco no ostracismo, né? Ela ficou um pouco banida, e uma legislação imposta por atos institucionais, decretos-leis, que eram mecanismos utilizados pelo governo militar para controlar a burocracia, para impor as novas regras e tudo mais. Tudo isso daí vai levar a um período de muito baixa atividade legislativa. Quando eu entrei na Câmara, ainda era assim. Nós tínhamos aqui, internamente, o famoso voto de liderança, em que o deputado, o líder do partido, reputava pelos seus liderados. Então, se estimulava a ausência sistemática dos parlamentares das sessões, combinado com a aprovação por decurso de prazo dos decretos-leis, que eram os ancestrais da medida provisória. Eles, decorrido aquele período, já estavam dados como aprovados, mesmo que não houvesse votação. Então, a combinação disso, o controle dos mandatos, caçações, uma maioria artificialmente produzida no Congresso, a despeito dos resultados eleitorais, tudo isso levando a um período de muito baixa atividade legislativa do ponto de vista mesmo de produção de leis e tudo. Então, mais ou menos, esse era o quadro quando eu entrei na Câmara no começo da década de 80. Sessões vazias. O que ainda havia de vivo no Parlamento eram os debates. Grandes debates, às vezes terminando com publicações de atos de cassação no Diário Oficial do dia seguinte, mas, felizmente, alguns políticos brasileiros não se curvaram a esse estado de coisas e, de alguma maneira, ofereceram resistência ao regime, ainda que fosse, basicamente, pela palavra, pelo protesto, pela manifestação da tribuna, às vezes, sofrendo consequências pesadas, tanto cassações de mandato como perseguições de outro tipo. É uma história que agora está sendo revista de alguma maneira. Agora, o que estava acontecendo na sociedade ao longo desse período? É claro que o que acontece no mundo das instituições é completamente ligado ao que acontece na vida da sociedade. Vocês sabem que o Brasil, depois da Segunda Guerra, passa por um processo importante de industrialização, ainda na Era Vargas e em seguida, um período de crescimento, de modernização, muito por conta do mundo pós-guerra, da necessidade dos Estados Unidos e dos aliados da Segunda Guerra de promoverem o capitalismo como uma solução suficiente, boa e ideal e conter o avanço do socialismo. Então, o Brasil experimenta um período de forte crescimento econômico, o famoso milagre brasileiro, isso já na década de 70. E, durante um certo período, esse fechamento do processo político de representação, ele foi mais ou menos amortecido por uma situação econômica, digamos assim, favorável. era uma bomba-relógio por conta de um endividamento crescente, mas, num certo momento, isso, você veja até paro para as demandas sociais. Só que, exatamente aí, nesse processo de modernização, desenvolvimento econômico, você tem aquelas correntes que a industrialização promove, que a urbanização, o crescimento de um planetariado urbano, uma classe média urbana, que vai, ali, de alguma maneira, se construindo melhor os índices de educação, de qualquer maneira, enfim. E, quando a coisa começa a degringolar do lado econômico, quando a crise econômica começa a despontar, a crise da dívida externa e tudo mais, a inflação, a hiperinflação, tudo isso vai desportar, naturalmente, numa crise social, que vai ter sua face política cedo à tarde apresentada. Agora, um país muito diferente do país que existia década, década e meia antes. O país do começo da década de 60 não era o mesmo do começo da década de 80. Você tinha toda uma configuração econômica e social diferente, uma grande população urbana com desejo de participar, com reivindicações a fazer de seus direitos, de participação e do cumprimento daquelas promessas de bem-estar e tudo mais. Então, com isso, nós entramos na década de 80 com essas vertentes aí. A crise econômica instalada, acelerando durante a década de 80 e a incapacidade do regime militar, aquela altura, dá respostas satisfatórias e, portanto, de conter esse crescimento da onda de reivindicações sociais. Então, ao longo da década de 80, alguns movimentos começam a ser observados aí. Por exemplo, a campanha das diretas. a partir de um certo momento, vai crescer na sociedade uma bandeira política, uma reivindicação da sociedade por eleições diretas. Isso teve um momento simbólico, a votação da famosa emenda Dante de Oliveira, que foi precursora da convocação da Assembleia Constituinte, que, curiosamente, a emenda que foi rejeitada aqui no Congresso, a emenda constitucional que reestabelecia as eleições diretas para o Presidente da República, ela foi rejeitada no Congresso, mas ela foi amplamente vitoriosa na sociedade. Isso é interessante pensar que o Congresso funciona não só quando ele aprova um determinado documento legislativo, ele também funciona quando ele dá, ele serve de catalisador, de centro, de fórum, de debate, de ideias, de reivindicações que talvez não estejam ali no momento de nascer, mas elas se tornam meio irreversíveis no processo histórico. O movimento, oi? Boa pergunta. Então, pode ser, se quiserem perguntar, eu prefiro o longo da exposição, porque, senão a gente perde o fio da merda. Se a gente achar que a gente está viajando demais, aí a gente volta, mas, a princípio, pode. Tá bom. sim. Sim. Eu acho que mais para o final da conversa, talvez dê mais alguns elementos de resposta para o Fábio, mas de cara já queria dizer o seguinte, as mudanças estão acontecendo mais rapidamente, cada vez mais rapidamente. Então, processos que a gente levava décadas historicamente para observar, eles hoje, por conta das novas formas de participação, de integração da sociedade, estão muito mais acelerados. Por isso que é muito importante a gente ter o rumo certo, porque se a gente estiver indo no rumo errado, nós seguramente iremos muito longe no rumo errado, muito rapidamente. Então, mas que há uma aceleração, claro que ninguém talvez possa dizer quanto tempo, na verdade esse é um processo que talvez não termine nunca, mas pelo menos essa observação otimista a gente pode fazer. Está indo mais rápido. As mudanças, de fato, acontecem num ritmo diferencial. Então, eu dizia que nesses movimentos que perpassaram a sociedade brasileira na década de 80, e eles estão aqui, não há ordem específica, nem de precedência histórica, nem de importância, a campanha das diretas, a campanha pela amnistia, já colocando um pouco em xeque alguns procedimentos ocorridos durante a ditadura, as cassações de mandato, cassações políticas, direitos políticos, todo o alijamento de uma liderança política e social que foi feito no início do movimento militar, isso então cruzado com a crise econômica, necessidade de mudanças mais estruturais na sociedade, teve assim talvez como ponto simbólico de campanha a ideia da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Quando eu entrei na Universidade de Brasília em 78, essa já era uma bandeira do movimento estudantil e dos movimentos sociais. Essas três aí, diretas, amnistia e Assembleia Nacional Constituinte. Eu pulei aí essa observação sobre a transição democrática, mas ela é importante, por quê? Porque num determinado momento, o próprio regime militar, ele começa a dar mostras de sentir os golpes e começa a ver um movimento interno no grupo que comandava o país, no sentido da tal abertura. Então, os próprios governantes militares começam a compreender que o processo chamado por eles de revolucionário estava esgotado. E que eles tinham duas alternativas, ou partiam para uma transição em devolução do poder político aos civis e abrir os espaços novamente na sociedade, ou correria o risco de a gente ter um recrudescimento da luta social, com possibilidades aí da própria luta armada crescer, que já estava ocorrendo e combatida. Então, tem até aquela história que se começou a falar de uma transição lenta e gradual para a democracia. E os próprios presidentes militares, principalmente o último, o general Figueiredo, ele resolveu assumir ele o comando dessa transição democrática. Então, é um pouco o movimento da elite de se reinventar, de se redefinir, assumir novos conceitos e controlar o processo de mudança, ou pelo menos negociar a sua saída. E não sofrer, assim, tantos reversos. Até tem uma frase pitoresca, histórica, que o general Figueiredo começou a falar sobre que o país ia se redemocratizar, que eles iam promover a democracia e tudo mais. Aí alguém perguntou a ele, um repórter, uma entrevista, mas, presidente, e se alguém não concordar com a redemocratização do país? Bom, se não concordar, eu prendo, arrebento, acabo com tudo. Quer dizer, uma concepção de democracia bastante interessante, né? Quem não concordar com a democracia é uma prender, uma extortar, assumir, né? Enfim, maneira de resolver o problema. E, de novo, olhando para a sociedade, o que está acontecendo, né? Aí, ao longo da década de 80. Movimentos na base da sociedade, de reorganização da sociedade. À medida que esses primeiros pontos de campanha vão acontecendo, você tem uma restauração de lideranças na sociedade, lideranças sindicais, lideranças de entidades. Mas, no início, muito focado nos sindicatos, porque, por conta do processo de industrialização, de urbanização, eram entidades fortes que estavam se constituindo. E, inclusive, incorporando várias dessas outras demandas, né? Os sindicatos, na sua origem, eles também se encarregavam de coisas que hoje são objetos de políticas públicas, né? De criar rede de assistência para os seus sindicalizados, assistência médica, educação e tudo mais. Então, foram se constituindo aí pontos de organização. A própria igreja, de várias confissões, também começa a se organizar e ser um ponto de encontro dessas reivindicações. Estudantes, intelectuais, artistas, né? Os artistas brasileiros se envolveram muito nesse processo todo de luta pela redemocratização do país, que vai acontecer ao longo de toda a década de 80. Então, aí a gente chega ao redesenho do Estado brasileiro em 88, né? Com a vitória desses movimentos, da anistia, das diretas, da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, nós temos esse renascimento do Estado brasileiro com a Constituição de 88. Mas a gente já vai perceber que o próprio processo de elaboração da Constituinte, ele envolvia heranças históricas, os deputados e senadores eleitos para mandatos legislativos acumulados com o mandato constituinte, eles eram produto desse processo histórico. Então, nós tivemos aqui algumas antigas lideranças voltando à cena, pessoas que estavam no exílio, pessoas que tinham tido seus direitos políticos cassados, retomam a vida pública e reaparecem, como o ex-governador Leonel Brizola, líderes comunistas, voltam à arena pública de debate e recuperam mandatos populares, inclusive. Nós tínhamos elementos de continuidade, lideranças que de alguma maneira sobreviveram a esse período, tanto do lado da oposição como do lado da situação, porque num certo momento a lógica da manutenção do regime que se instala, ela deixa de ter um perfil ideológico, um perfil de mera conservação do poder. Então, algumas cassações de mandato acabaram acontecendo nas hostes dos partidos, teoricamente apoiavam o governo, por conta de intrigas políticas e tudo mais. Então, no final do processo, você vai perdendo aquela pureza ideológica de que são os capitalistas contra os comunistas, no final, muito mais um pensamento de como é que nós vamos continuar no controle. Então, algumas lideranças também, que a gente diria, oriundos mais de setores à direita, haviam sido alijadas do processo em algum momento, outras se mantiveram, então a gente tem um elemento de ruptura e um elemento de continuidade. Essa ruptura, alguma coisa se perdeu para sempre, acho que houve toda uma geração de líderes que foi, assim, interrompida e não prosperou, não foi formada. Então, quando a gente chega em 88, a gente tem alguns antigos que voltam ao cenário, a gente tem alguns antigos que continuaram no cenário de alguma forma, lutando de alguma maneira, na oposição ou sobrevivendo na situação, um exemplo clássico, aí seria do deputado Luiz Esquimarães, que, junto com outros deputados do antigo MDB, se mantiveram na trincheira política com esse período todo, isso também foi muito importante para o país. E a gente tem novos personagens aparecendo no cenário. Então, heranças, inovações, permeiam a Assembleia Nacional Constituinte que se instala no final da década de 80. E, do lado da sociedade, o reencontro do povo com as suas instituições. Toda essa campanha das diretas, por exemplo, que colocou bilhões de pessoas nas ruas, em comícios históricos, no Vale do Anangabaú, em São Paulo, aqui na Esplanada, não sei quantos já moravam em Brasília e lembram, aqui o gramado na frente da Esplanada, completamente tomado pelas pessoas, muitos estudantes, uma cena memorável, uma bandeira enorme que se estendeu, cobrindo toda uma lateral ali daquele gramado. Tudo isso representando esse reencontro da sociedade brasileira, com as suas instituições, não só públicas, mas também com as suas instituições próprias, da sociedade civil, se reorganizando, se repensando, se reagrupando em função de interesses, de valores, de demandas que precisam ser trazidas para a Assembleia Constituinte. Então, a Assembleia Constituinte, ela não tem só a virtude de produzir um documento jurídico, formal, mas ela tem, se constitui todo um processo de formação de cidadania na própria sociedade, de as pessoas voltarem a conversar, voltarem a discutir temas, voltarem a pensar o país, pensar a sua atividade profissional, sua inserção, dos seus vários papéis, enfim, e é um processo de fato muito rico. E a maneira como a Assembleia Constituinte, ela funcionou, propiciou isso com as subcomissões temáticas, recolheram milhares e milhões de sugestões da sociedade, depois foi tudo para uma grande comissão de sistematização. Então, a experiência constituinte, ela marcou muito o que o Congresso brasileiro, o que a Câmara dos Deputados é hoje. Muitos institutos do regimento da Câmara, do funcionamento da Câmara, tem a ver, historicamente, com a experiência da Constituinte, com o que aconteceu aqui, naqueles anos. Tanto desse lado produtivo, de efervescência, como por conta dos impasses que aconteceram, e a necessidade de superação desses impasses. Em alguns momentos, a Constituinte parou, por indefinições, por dificuldade de aprovação, em determinados temas, o que obrigou os nossos parlamentares congressistas, e a nós outros que estávamos aqui, dando apoio a esse trabalho todo, encontrar mecanismos de acordo, de negociação, de superação, dos conflitos, dos impasses. E, no final, é isso que a regra regimental, basicamente, visa. Materializar o processo de decisão coletiva por maioria, mas também viabilizar a interferência e a influência de vários interesses, oriundos de várias partes. Isso foi uma experiência, assim, extremamente rica. Espero um dia que alguém, não sei, escreva sobre isso, com esse enfoque de como isso influenciou o que o Congresso é hoje. Tanto no aspecto institucional, interno, como também na formação das novas lideranças que foram aparecendo. Então, a gente tinha essas lideranças políticas velhas e novos personagens, rupturas, continuidades. Isso foi bem representado na nossa primeira eleição presidencial direta. Os que votaram naquela época, vamos se lembrar, que nós tínhamos as figuras do passado, ressuscitadas no cenário político, né? O Leonel Brizola, o próprio Lício Guimarães e outros. Tínhamos figuras da transição, como talvez fosse Mário Covas, talvez o Lício pudesse ser visto assim também, o próprio Sarney, pessoas que se apresentavam como elementos de transição, e tínhamos novidades. Ganhou a novidade, né? que foi o presidente Fernando Collor, por conta de um fenômeno não conhecido em terras brasileiras, que a partir dali também mudaria definitivamente a nossa vida, que é a interferência da mídia nas campanhas políticas. Um fenômeno mais que moderno das campanhas políticas se tornarem não campanhas de debate ideológico, no final nem mesmo de propostas, por mais que as pessoas tentem, mas uma campanha de mídia, de confiança no personagem que aparece ali e diz que vai fazer e acontecer. Então, enfim, vamos aprendendo e seguindo a vida, né? Mas é muito simbólico você olhar quem eram os candidatos nessa eleição, porque justamente tem todas essas marcas. Mas durante esse período aí, nós ainda convivíamos com o sistema partidário amorfo, então o bipartidarismo, ele cessa legalmente, ele para de existir como imposição num determinado momento, mas o sistema partidário não se configura automaticamente a partir daí, talvez até hoje, aí posso dizer que o nosso sistema partidário é meio amorfo, não tem um contorno ideológico tão claro, ainda está se transmutando, e aí tem todo um estudo, uma teoria que se constrói sobre qual é o papel dos partidos políticos na sociedade moderna, talvez não tenha mesmo que ser mais naquela chave ideológica clássica, ou tem que ser numa reinterpretação dela, mas enfim, o fato é que hoje na Câmara nós temos mais de 20 partidos políticos representados aqui, é muito bom do lado da representação, da multiplicidade, da heterogeneidade da representação, é muito complicado do lado de articulação de um processo de tomada de decisão, complica a governabilidade, isso aí então já vai dando um elemento para pensar em termos de papel do parlamento moderno, não é só aprovar leis, mas tem que ter um compromisso com a governabilidade do país, o parlamento de alguma forma, especialmente no nosso sistema, como nós vamos destacar, ele também governa, na medida em que as leis necessárias para a implantação de políticas públicas, são produtos do parlamento, e não unicamente da intenção do chefe do poder executivo. Então, nos estados modernos, nos estados democráticos de direito, os parlamentos governam, de alguma maneira governam. Então, a gente tem sistema partidário ainda se fortalecendo, fortalecendo, algumas inovações na legislação recente foram para essa direção, na questão ligada à fidelidade partidária, à perda de mandato, mudança de filiação, enfim, então é uma vertente institucional importante. O sistema eleitoral, curiosamente mantido, proporcional de lista aberta para a Câmara, isso não mudou, não mudou durante o regime militar, não mudou na Constituinte. Não sabemos se mudará, ou se queremos que ele mude, mas o sistema eleitoral tem uma repercussão direta no funcionamento do parlamento. Sem dúvida nenhuma. Então, é um dos institutos externos ao parlamento que tem grande interesse e repercussão na maneira como funciona. Então, você cruza essas duas coisas, um sistema partidário fragmentado, um sistema proporcional de lista aberta que favorece e estimula essa fragmentação, produz a representação que nós temos hoje aqui, associada, no caso do sistema eleitoral, à ideia dos distritos estaduais. Então, você pensa, você está a pensar já no papel do Congresso. O deputado está aqui para representar o povo. Que povo? O povo brasileiro, o povo do Estado dele. Aqui é o Congresso Nacional. Então, num determinado momento, o deputado diz que representa o povo brasileiro, porque ele é um deputado federal, mas ele é eleito no Estado. Então, num outro momento, ele diz que está aqui para representar o povo brasileiro do Estado dele. E, de fato, as duas coisas são verdadeiras. E, às vezes, elas colidam. Às vezes, elas entram em confronto uma com a outra. Temas que podem ser vistos sob a ótica do interesse nacional, podem ser vistos sob a ótica do interesse regional ou estadual para não falar em recortes menores do que isso, né? De corporações, de setores da sociedade e daqueles que atravessam tudo isso daí. Que não tem a ver com o nacional no sentido institucional, mas de interesse social difuso espalhado não uniformemente pelo país. Isso que acabou de falar é como se fosse o ROES, que o Estado do Rio de Janeiro está querendo que a divisão seja diferente do que a Câmara do Deputado Federal aprovou. O projeto do ROES foi muito interessante quando ele foi votado na Câmara, não estava na Secretaria-Geral da Mesa, tive essa oportunidade de acompanhar no plenário muito de perto a toda essa negociação que aconteceu e a situação toda. O interessante ali é que, além desse recorte ter ficado claro, a chave clássica governo-oposição desapareceu. Então, não era questão de quem era governo, que era oposição e nem questão ideológica direita e esquerda, mas era essa outra maneira de entender a representação. o meu Estado ou o país. Digamos assim, de forma meio simplista de dizer, mas o deputado é eleito no Estado. Se ele agradar todos os outros Estados, menos o dele, ou ele transfere domicílio eleitoral dele, ou vai fazer outra coisa da vida, porque ele é eleito no Estado. É a lógica do nosso sistema que tem a ver com a nossa forma federativa de Estado. Então, a gente diz assim, o Senado é a Casa que representa a federação. É, mas a Câmara também. A Câmara também. Se você andar por aqui, você vai encontrar as bancadas. Principalmente agora, na época do orçamento, há emendas ao orçamento que são feitas pelas bancadas estaduais. As bancadas do Estado, de todos os partidos, se reúnem e elas apresentam emendas coletivas ao orçamento, que é outra maneira de entender a representação. que tem a ver com a lógica da federação. Oi? Uma pergunta também fala um pouco sobre essa diferença de interesse que está falando do Estado, da federação, e as perguntas sobre minorias frente ao todo. A gente fala que é uma coisa da coletiva, da cidade, que é um fato, normalmente, é um fato que vai levar a gente em relação à educação, compreendo que o Estado brasileiro se condiciona em favorecer os minoritários. tem uma função a respeito. Vejo que esse favorecimento não para a gente que se tirem e não resolviam os problemas. Penso que a nossa base educacional deve ter mais investimentos e esse investimento da educação mostrará um país pensante, 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 e por mais democrático que seja, não aplica a educação, fazendo com que tenha um escada de mais um povo ignorante que não participa, que não ativa. e tenha uma visão mais profunda de direito do cidadão, não precisaria cobrar nada. Pois, este ouro cidadão democrático, o educado eleito, deve fazer o seu trabalho pelo bem comum da Constituição de 88. Então, a minha visão é que os nossos representantes precisam mesmo representar os interesses do povo. Como me responde isso? Bom, primeiro vou pedir licença ao Fábio, nós evidentemente não vamos discutir a questão específica que ele coloca relativa à educação, a nossa ideia aqui é conversar sobre os mecanismos de participação e sobre o papel do Estado. Então, o que talvez a gente possa dizer é que, nesse cruzamento de interesses nacionais, interesses regionais, interesses do setor da sociedade, como é que o Congresso deve se organizar, ou como ele se organiza, para dar conta da tarefa, da grande tarefa de representar e da grande tarefa de legislar. Porque a legislação, ela vai ser o produto de todos esses cruzamentos aí. Mas onde ela é produzida? Aqui, em salas como essa. E ali no plenário. E aí, sentados aí onde vocês estão agora, vão estar pessoas, homens e mulheres, com ideias diferentes, vindo de contextos diferentes, defendendo interesses diferentes. Então, eu diria que, uma parte do papel do Legislativo, ele já cumpre só pelo fato de reunir em plenários como esse, no grande plenário, todos esses recortes da sociedade e abrir um debate aberto. Como nós estamos fazendo aqui, já abrindo um pouco aí pela internet, sobre os temas que dizem respeito não só ao conteúdo das políticas públicas, mas também a forma como as decisões são tomadas. que nas democracias modernas, são entendidas como essenciais. Hoje, os conceitos mais modernos de democracia vão na direção da democracia procedimental. Como eu não consigo dizer no conteúdo qual é a melhor política de educação, porque eu tenho uma ideia, você tem outra, nós temos que ter um mecanismo em que, do nosso debate coletivo, surja algo que realmente represente o pensamento de uma maioria. E esse debate tem que ser aberto o suficiente, tem que ser transparente o suficiente, tem que ser participativo o suficiente. Porque, se ele não for, se houver algum caminho mais escuso para produzir a decisão, então, eu vou dizer que essa decisão não é democrática. Ela pode ser, pode até ser que eu concorde com o conteúdo dela, mas ela não foi uma decisão democrática, porque ela não percorreu esses caminhos da democracia procedimental. Então, esse é o caminho que a gente está tentando mapear hoje. E nessa conjuntura toda aí do Estado brasileiro, o que que resulta? Qual o desenho, qual a organização do Estado brasileiro que surge com a Constituição de 88 e quais os seus grandes dilemas, como eu coloquei aí? A gente tem um perfil institucional onde está marcado por um presidencialismo muito forte, um presidente da República com amplos poderes legislativos, de iniciativa, de urgência, medida provisória, que é oriundo desse processo histórico de crise, porque no meio da crise socioeconômica, quem viveu a hiperinflação, esse é um ambiente cultural que favorece as medidas fortes de exceção. E a sociedade vai tolerar até mesmo o ditador se ele resolver a coisa. Se ele realmente matar o dragão da inflação com o hipom, ficaremos todos felizes e vamos demorar a pensar em qualquer outra coisa. Mas, então, nós temos institucionalmente construído na nossa carta essa herança de um presidencialismo extremamente forte, com muitos poderes legislativos. Então, muitas das demandas que a sociedade foca no Congresso, a gente tinha que desviar um pouquinho, atravessar a rua e dizer, olha, ali do outro lado da rua é que realmente a coisa precisa ser discutida de uma outra maneira. Uma coisa a se perguntar é se nós ainda vivemos essa situação, esse contexto econômico e social, que justifica essa intervenção tão forte. A gente começa a brincar dizendo assim, que na época as medidas provisórias se justificavam muito que a gente vivia em um estado permanente de emergência e calamidade pública. Toda semana a inflação pulou, não sei o que, mas hoje nós vivemos ainda em estado de emergência e calamidade pública, institucional, social, econômico? A mim me parece que não. A mim me parece que não. Nós temos um procedimento legislativo como se vivêssemos. Tudo é urgente, tudo fica para a última hora, mas para discutir temas que às vezes estão há anos aqui no Congresso poderiam ter sido debatidos num outro ritmo. Porque o país não vai se acabar na semana que vem como em alguma época do passado podia mesmo se acabar na semana que vem. A inflação ficou a bater 80% ao mês. Ninguém nem sabe como é que a gente sobreviveu àquela loucura. A ser estudado como é que nós sobrevivemos àquilo. Mas talvez alguns desses mecanismos não se justifiquem mais. Enfim, o presencialismo forte, o pluripartidarismo, partidos um pouco desconectados ainda da sua base social, sem ideologia, surgem novos partidos, sistema proporcional de justiça aberta e suas implicações, que a gente está discutindo aqui, a quem que, afinal de contas, o deputado representa, o Estado, a ele mesmo, o partido, o sistema eleitoral com as suas ambiguidades, suas virtudes que ele tem, mas também as suas ambiguidades. e uma confusão entre legislativo e executivo, por exemplo, com a possibilidade de deputados, senadores eleitos virarem ministros, depois vão deputados de novo, o governo precisa de uma base no Congresso para governar, então, o presidente eleito, quem quer que seja, não vai fazer nada se não construir uma maioria no parlamento, enfim, que levou os cientistas políticos brasileiros a cunharem essa expressão presencialismo de coalizão. como se fossem um meio de caminho entre o parlamentarismo e o presencialismo vindo pela contramão, porque a Constituição de 88 ela foi parlamentarista até o nono mês de gestação. Aí houve uma mutação genética de uma votação aqui e prevaleceu o presencialismo e ela teve que ser revista para trás para adequar alguns institutos. Então, nós fomos meio híbridos aí. Só que, diferente do parlamentarismo é um clássico em que a maioria eleita para o parlamento quando ela se configura ela forma o governo. A gente faz o contrário. O governo forma a maioria depois que está eleito. O presidente eleito ou a presidente tem que construir uma base de apoio. E vai fazer como? Negociando os ministérios e os postos políticos que é o caminho inverso da lógica parlamentarista. Mas é o nosso sistema. Então, há uma certa confusão entre executivo e legislativo. Nos Estados Unidos, por exemplo, jamais um deputado vira ministro. Jamais. Ele é legislativo e ele é legislativo. E os deputados e senadores lá ficam longos anos no parlamento. Não saem para ser prefeito, para ser qualquer outra coisa. A lógica de carreira dos nossos políticos é outra. O parlamento é muitas vezes uma casa de passagem para eles que alvejam postos fora. Então, esse arranjo institucional brasileiro tem essas características oriundas da Constituição de 1988 com o arranjo federativo. Aquilo que é matéria da União, uma federação muito centralizada, muitas normas federais regem a vida de todos, que é outra discussão que se coloca. Temos o papel do Congresso Nacional e ele acaba sendo bastante forte nesse ponto. Do lado da sociedade, o que a gente tem? Novos instrumentos de organização e participação da sociedade, como os instrumentos de participação direta, plebiscitos, ainda não muito utilizados, referêndos, ainda não muito utilizados, mas estão na Constituição, a recuperação dos sindicatos, dos partidos políticos, do associativismo, do cooperativismo, organizações não governamentais. Então, tudo isso vai surgindo a partir da Constituição de 88, do exercício das liberdades recuperadas em 88, o país começa a se reorganizar também na base da sociedade e não só naquela reformulação clássica do partido político, mas a ideia muito do movimento social, que muitas vezes até se sobrepõe à lógica partidária, ultrapassa, às vezes, a lógica partidária. Então, aqui na Câmara, a gente tem as famosas bancadas, a bancada ruralista, a bancada de vários setores da educação, a bancada da saúde, que é a tentativa de um reagrupamento das forças políticas em outra chave, não naquela postura clássica de partido, ou mesmo de bloco, ou mesmo de governo-oposição, mas um realinhamento de grupos de interesse. Então, quem atua no Congresso precisa enxergar isso. É muito interessante que, às vezes, até nas votações no plenário, falam os líderes formais dos partidos e blocos, depois falam para os líderes informais. O deputado pedia a palavra, o senhor presidente, a bancada ruralista vai votar sim. Não existe para o regimento bancada ruralista. E nem existe líder de bancada ruralista, mas a bancada ruralista, muitas vezes, comanda as votações e decide as votações, assim como outras bancadas antigas expressivas no Congresso. Estou citando a ruralista porque é uma das mais bem organizadas aqui, mas tem outras. inclusive algumas que preferem não se identificar tão claramente, que não se assume tão publicamente como os ruralistas fazem. Você não sabe direito quem é que comanda aquele negócio, mas você, observando os movimentos do plenário, muitas vezes, você percebe a atuação desses outros grupos, que são produto dessa reorganização e das novas formas de participação, de representação, com a sociedade. E aí, agora a gente já pode incluir um capítulo à parte, novo, sobre as redes sociais. A possibilidade de participação à distância, os e-mails, os sites, os Facebook, Twitter e tudo mais, que cada dia fazem mais parte da vida dos deputados e estão criando uma nova maneira do parlamento se relacionar com a sociedade e ser influenciado por ela. Já tem, né, Twitter rodando no plenário durante as votações e repercussões quase online. o deputado faz um discurso e em seguida ele já está sendo lá tweetado se as pessoas gostaram ou não gostaram e eles não sabem na direita o que é que isso significa, ninguém sabe. Porque o cara diz, ah, eu recebi 50 tweets, tá bom, mas 50 é pouco ou é muito? Não sei. Quem é o seu eleitorado? Seu eleitorado tweeta ou seu eleitorado é um eleitorado que é meio excluído digital e não tweeta. então o deputado vai ter que até aprender a conviver com esses cenários novos da representação que vem aí da base da sociedade. Apesar, eu com tudo isso, só dizer uma palavra, vamos ver se a gente consegue caminhar aqui mais para o final, para falar da importância do legislativo. As democracias surgem em torno dos parlamentos como limitação do poder monar, ele é o poder mais ligado ao povo, mais ligado à representação historicamente nesses movimentos de limitação do poder absolutista dos príncipes e reis e tudo mais, a questão da legalidade, do estado de direito, o movimento constitucionalista que veio do iluminismo, a ideia do primado da lei, a lei está acima de tudo, a lei tem princípios, uma constituição tem princípios que todos devem seguir, de igualdade, tanto a questão do estado de direito, da legalidade, do constitucionalismo tem muito a ver com o princípio de igualdade entre as pessoas, todos somos iguais e acima de nós a lei, todos estamos sujeitos à lei, e a ideia de representação e participação e fiscalização e controle do poder, todo poder delegado pelo povo precisa ser controlado, precisa ser fiscalizado. A par disso, os parlamentos vivem modernamente uma crise, não é só o parlamento brasileiro, porque nós vivemos numa sociedade que tem demandas muito complexas, então, projetos que são discutidos aqui que são temas extremamente complexos em várias áreas do conhecimento, transporte, ciência, tecnologia, educação, economia, são equações difíceis de serem resolvidas socialmente, porque elas têm várias limitações, às vezes materiais, às vezes de cultura, às vezes até de entendimento, que afinal de contas o que nós queremos, mas ao mesmo tempo uma sociedade que quer respostas rápidas, aí deu um pouco a pergunta do colega pela internet, quer respostas rápidas, então você coloca uma situação extremamente complexa num ambiente de muita diversidade de opinião e você ainda quer uma solução rápida, uma solução que responda ao que está acontecendo, que responda ao ritmo da modernidade. Então, no mundo inteiro os parlamentos vivem essa crise de tarefas muito complexas, lidar com informações de conteúdo que tradicionalmente são conteúdos, são informações controladas pelo Executivo, então quem tem os dados sobre saúde no Brasil? O Executivo. Quem tem os dados da economia brasileira? O Executivo. Quem tem os dados do sistema educacional? O Executivo. Então, o Parlamento nos últimos anos, a Câmara, nas últimas décadas, vem tentando suprir esse gap, se aparelhar, recrutar técnicos, concursar pessoas qualificadas, buscar essas informações, se aparelhar com elas, mas nós movimentamos um colegiado de 513, não a cabeça de uma única pessoa. Então, o processo de tomada de decisão para ser participativo democrático, ele não pode ser um processo, não vai ser nunca um processo tão rápido quanto uma reunião ministerial ou uma brilhante ideia que o presidente ou o ministro teve e tudo. É da natureza do parlamento, e os parlamentos modernos, eles lidam com isso. Com as demandas da sociedade, esse dilema entre o Estado de bem-estar social e o neoliberalismo, que parece um dilema eterno, ou nós somos eficientes economicamente e desprezamos o bem-estar social, ou a gente vai para o lado do bem-estar social e compromete a eficiência do mercado, tudo mais, ou onde é o ponto de equilíbrio, ou se não há um ponto de equilíbrio, ou se esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, em que lugar nós queremos estar mais para cá ou mais para lá. Então, são, o parlamento sente isso muito de perto, a velocidade, a magnitude das demandas, o fenômeno da globalização, a própria crise de representação nessa lenda eleitoral midiática, as campanhas eleitorais, como elas são feitas, enfim, a gente tem aí todo esse quadro e a necessidade de fortalecimento dos parlamentos. E aí a gente termina isso tudo enunciando as três papéis clássicos do parlamento e aí talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre eles nesse quadro todo. O primeiro, de representação popular. Dada toda essa peculiaridade do nosso sistema eleitoral, as diferenças entre Câmara e Senado, o que é que deve fazer um representante na Câmara dos Deputados, em termos de representação do povo. O que é que significa essa representação? É no momento que nós temos modalidade de representação a par do mandato, não é mais a única forma com que a sociedade se representa, mas continua sendo fundamental, porque é daí que sai a legislação, que saem as normas e as decisões que vão pautar o próprio governo. Então, o primeiro grande papel do parlamento é representar. como eu disse, apenas, às vezes, o mero fato de fazer aqui uma audiência pública e trazer pessoas da sociedade para debater com os parlamentares já cumpre uma finalidade em si mesmo, as pessoas se fazerem representar. A tarefa de fiscalizar e controlar a administração pública, que ainda é uma tarefa que o nosso Congresso não executa com a dimensão que precisa executar, estamos crescendo nisso, o Congresso tem tentado se aparelhar nisso, temos consultorias de orçamento, temos alguns mecanismos que vão se institucionalizando melhor, mas é uma tarefa que ainda é incipiente no ponto de vista no Congresso, e à medida que nós tivermos mais estabilidade econômica e política, nós talvez vamos precisar de menos leis e vamos precisar de mais fiscalização e controle da ação da administração pública para que essas políticas definidas na lei sejam de fato executadas. Em algum momento a gente tem que fazer esse movimento. Estamos talvez saindo daquele período de uma grande necessidade de produção de leis, se a gente pensar de 88 para cá, com a nova Constituição havia assim dezenas, centenas de leis que precisavam ser elaboradas para regulamentar a carta. Talvez a gente hoje já tenha dado conta de uma parte dessa demanda e precise o Congresso focar os seus recursos, a sua atenção mais no controle mesmo da administração, da maneira como os gastos públicos são feitos e tudo mais. E a última aí aparece por último, mas ainda a principal tarefa do Parlamento que é legislar traduzir nas normas os valores da sociedade. O ato de legislar, como eu já mencionei, ele não pode estar desvinculado da ideia de governabilidade, os parlamentares têm os seus interesses, têm a sua ideologia, têm os seus recortes de representação, mas eles precisam se ver também como parte do governo, com responsabilidades sobre as ações de governo. O deputado pode ser até oposição ao presidente da República, mas ele não pode ser oposição ao país, como se diz aqui na retórica parlamentar. ele precisa pautar a sua ação também com essa perspectiva. E uma preocupação que nós temos tido nos últimos anos, até tem uma disciplina nova surgindo, chamada de legística, que seria a preocupação com a qualidade da função legislativa. Pensar de que leis nós de fato precisamos, preferência não pensar em quantas, mas quais. nós de fato precisamos, na qualidade técnica dessas leis, na sua aplicabilidade, na sua eficácia e nos seus resultados. Seus resultados, de alguma maneira, o Congresso se preocupar em produzir duas leis, as leis necessárias, as leis convenientes, que reflitam os interesses da sociedade, sejam tecnicamente aplicáveis, corretas, passíveis de serem colocadas em prática, que atendam ao interesse social e uma maneira de ter retorno da sociedade sobre os resultados concretos dessa lei. A história da lei que pega é da lei que não pega. Não adianta o Parlamento fazer uma lei ótima para Suíça ou para Bangladesh. Nós não somos nem a Suíça nem Bangladesh, nós somos o Brasil. Então, qual é a lei adequada que vai, de fato, produzir mudanças na sociedade brasileira? Essa é a pergunta da legística, que, em vista assim, é objeto mais ou menos novo de estudo, profissionais de várias áreas e a gente, aqui no Congresso, no nosso centro de formação, por exemplo, no CFO, nós nos vemos um pouco como protagonistas nessa discussão, nos nossos cursos, na nossa pós-graduação, nas atividades de capacitação. Então, a legística, ela mais ou menos reúne essas coisas todas, porque ela leva tanto em conta o aspecto formal da lei, a famosa técnica legislativa, quanto o processo de produção da lei, quanto a identificação da lei com o interesse da sociedade e a efetiva aplicação dela. Então, vou encerrar aqui para dar um tempinho, né, se tiverem perguntas, participações, sem tumultuar aqui o programa da Thais, né, a gente está mais ou menos ali no horário, mas, por favor. Eu me chamo Simone e gostei muito, né, da fala, enfim. Mas, eu tenho uma pergunta e quero saber a sua opinião a respeito quando você fala da bancada, né, que muitas vezes a bancada, ela não está dentro do regimento, mas tem um papel importante aqui dentro. Então, eu queria que você me falasse, assim, sobre a atuação hoje da bancada evangélica dentro das decisões daqui dentro da casa, muitas vezes em decisões ligadas a grupos de minorias, mas que vão de encontro a alguns dogmas, né, religiosos, enfim. E aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Olha, como eu disse, assim, as bancadas parlamentares, elas não são, assim, não conheço, assim, muitos estudos, nenhum estudo de referência, talvez seja até o caso de propor aos nossos alunos lá da pós-graduação, alguém que se dispõe a enxergar essa atuação e traduzir isso em termos mais concretos. Então, eu posso, assim, dizer uma impressão, uma impressão. na Constituinte surgiram muitas dessas bancadas por conta, exatamente o momento de discussão de princípios, né, de valores e tudo mais, né, então na Constituinte, nós tivemos, como disse, a Constituinte pautou muito, moldou muito o que o Congresso é hoje. Essas bancadas começam a surgir naquela experiência lá na Constituinte. especificamente relação à bancada evangélica, eu acredito que ela passou, assim, eu nem sei dizer hoje quem são e quantos são. Essas bancadas, elas podem ou não ter um registro formal junto à mesa, mas é um registro que só serve para fins administrativos. Então, a gente, às vezes, não sabe nem exatamente de quem a gente está falando. A bancada evangélica, especificamente, na minha ótica, ela passou, na opinião mesmo, por um ciclo, que no momento da Constituinte, ela se preocupou com alguns valores mais gerais ligados à fé cristã como compreendida pelos evangélicos. Depois, num determinado momento, ela se partidarizou muito. Ela passou a ser controlada por uma ou duas agremiações partidárias. Aí veio o cruzamento com a questão eleitoral. Os partidos enxergaram os evangélicos como eleitores, alguns partidos, e se mobilizaram para capturar essas lideranças e também lideranças evangélicas olharam para os partidos como formas de atuação. Então, houve um período que a bancada evangélica, na minha ótica, pelo menos, ela praticamente desapareceu. Ela foi substituída por duas ou três legendas controladas por algumas denominações evangélicas. Então, ela entrou num declínio, ela deixou de ser, como era na Constituinte, uma bancada, assim, pluridenominacional, para... já apareceu que esse espaço foi ocupado por uma ou duas legendas partidárias. Acho que hoje, até hoje, ela não se recuperou. Até hoje, quando eu falo em bancada evangélica, eu não consigo pensar exatamente em quem que eu estou falando. Tem pessoas que estão reivindicando essa liderança dessa bancada evangélica, mas... não... não... na minha maneira de ver, não é como foi no período inicial pós-Constituinte. De fato, ela aparecia e tinha uma outra feição. Pouco representativa? Dos evangélicos, com certeza. com certeza. Porque uma boa parte da igreja cristã, católica, evangélica, não vê o processo eleitoral dessa forma. Como um caminho de expressão da sua fé e tal. Então, é o que eu digo, eu não tenho estudo para te dar o percentual. Não tenho estudo. Mas, a impressão que dá é que quem hoje reivindica muito a condução da bancada evangélica, na verdade, assim, são pessoas que estão muito ligadas a determinadas agremiações partidárias. O que fizeram da fé a um projeto político, ou do projeto político a sua fé, eu não sei, né? E a coisa ficou meio misturada ali. Mas, é uma opinião completamente impressionista. Não tenho um dado para te dar. como não temos de nenhuma outra bancada que eu saiba assim. Tá bom. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o pacto federativo. Qual é o limite desse pacto federativo do governo federal com os governos estaduais? Qual é a real autonomia de cada estado? É, então, eu acredito que o pacto federativo ele está na mesma conjunto, contexto, discussão de alguns outros elementos que estão na Constituição de 88 que, num primeiro momento, eles foram vistos como rigidamente protegidos pelas tais cláusulas pétreas, né? Como assim, intocáveis e incontornáveis e tudo mais. Então, a gente teve um período pós-constituinte que eu acho até que tinha lógica de olhar para a Constituição como um texto quase sagrado. Foi tão difícil fazer essa Constituição e ia precisar o tempo para ver se ela vai funcionar que havia um movimento de proteção inclusive doutrinário pelos juristas, pelos constitucionalistas brasileiros que diziam assim, não pode mexer em nada. Como se os Constitutos de 88 tivessem empiado um mandato praticamente divino, né? Então, ao ponto de dizer assim, não, a repartição tributária não pode ser alterada porque isso é ter a ver com o Pacto Federativo de 88. Acho que essa posição ultra-radical para esse lado, ela não se sustenta mais. Então, hoje, até na doutrina jurídica constitucional e na vai crescendo a ideia de que o que, na verdade, a cláusula pétrica protege é a forma federativa de Estado e que a gente pode redesenhar essa federação na hora que a gente quiser. Não faz sentido você pensar que cristalizar a 88 e fazer de conta que o mundo não mudou nada em 30 anos e que as relações entre União de Estado e Estado-Miscípio são perfeitas, harmônicas e completamente satisfatórias. Então, não faz nenhum sentido você pensar dessa maneira e, na verdade, você não precisa ler o texto constitucional dessa maneira porque eles a forma federativa de Estado. Federação, nós vamos ser sempre. O nosso tamanho territorial não nos permite ser outra coisa. Agora, repensar a estrutura federativa, na minha opinião, está na ordem do dia. Está na ordem do dia. Exatamente porque é quase um consenso, pelo menos aqui no Congresso, nos forços de discussão, que não está bom. Que não está bom. Que essa repartição entre União de Estados e Municípios teria que ser revista, teria que ser redesenhada não só do aspecto do tributário, que é muito concreto, mas a sua contraface de políticas públicas. Então, a gente caminha numa lógica de descentralização, de estadualização e municipalização de políticas públicas, não acompanhada por uma reforma tributária que dê suporte a isso, por exemplo. A gente vai continuar com a ideia da União como um ser onisciente, onipresente no território como esse. Na minha opinião, isso é um pensamento a ser reconsiderado. E pelo menos a gente tem visto elementos aí nessa direção. Bom, eu, até como diretor do centro, não posso atrapalhar a programação. Então, infelizmente, vamos ter que ter uma conversa, continuar à disposição de vocês, vocês têm os contatos aí por e-mail, não é? tiverem outras perguntas que queiram fazer, vou ter bastante satisfação em responder, agradecer a participação de vocês, a presença, espero que estejam aproveitando o programa, que estejam acrescentando aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, boa tarde. Eu queria agradecer o Fernando, essa participação, que eu tenho experiência e a gente na casa não se chamei para não compensar o resto. Então, obrigada por estar aqui para compartilhar a sua experiência. Pessoal, então agora eu vou acompanhar a Carol para o salão verde e o que vocês devem ter bastante na TV, né? Obrigada.